Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, queridinha? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção da Tapoé de criativas e a linha de servir da Tapoé, que eu amo, sou apaixonada. Gente, faz muito tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, não dava certo, mas deixa eu ver que senhor. E vai ter partilho, dois, três e quatro, porque não dá pra mostrar tudo em um vídeo só, né, mano? Pra o vídeo não ficar longo. Então já comenta, já curte qual vai ser a sua peça favorita desse vídeo, tá bom, queridas? Vou começar com essa peça maravilhosa, que eu confesso pra vocês que eu não sei o nome dela, mas eu sou apaixonada nela. Pra quem já acompanha a mana aqui no YouTube e lá no Instagram, eu sempre mostro essa peça servindo pão de queijo, servindo salgado. Inclusive a primeira vez que eu usei ela foi no aniversário do meu marido. E eu amo essa peça porque ela é muito linda, gente, maravilhosa essa travessa, parece vidro, né, mas é policarbonato. O que que é policarbonato, Dedé? A policarbonato é o mesmo material que faz a asa do avião. Olha, asa não, perdão, a janela do avião. E ela é uma peça linda, 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 gente, parece vidro, né, mas é muito top. E eu acho ela perfeita pra servir, pra colocar um mousse, pra fazer de bandejinha pra guardar docinhos, eu amo, tá? Outra pecinha que eu amo, que quem me acompanha no Instagram sabe que eu uso demais, demais, demais essa peça, gente, que é a nossa Estigela Zalegra. Ela é linda, 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 inclusive, pra quem é consultora Tapaué, ela tá vindo aí como brinde de indicação. Então se você indicar um pedido de R$389, você vai ganhar uma brindeza dessa, olha que incrível. Então se você quiser ser consultora, me chama que a mana vai te ajudar, tá? Eu tenho duas delas, a minha é diferente porque ela é rosa por dentro, né, e a tampa também é rosa. A que tá na VP, ela é rosa dentro e a tampa é branca, né, e ela é maravilhosa pra servir, pra guardar, maravilhosa. Outras pecinhas que eu amo, mas não menos importantes, são as Alegra, que veio de incentivo pra nós também. Algumas eu conquistei, outras eu comprei porque eu fiquei louca apaixonada, né, mana, e eu uso sempre, sempre que dá, tá, gente? Olha que linda, essa daqui ela é um design um pouco diferente porque ela tem tipo um brilho, gente, não sei se vocês conseguem ver o brilhozinho nela, ela é muito linda, muito incrível, amores, eu sou apaixonada, tá? Tipo um glitter que tem por dentro, sabe? Aí eu tenho duas quadradas do mesmo tamanho, olha, linda, linda, linda pra servir uma salada, pra servir uma farofa, um vatapá. O legal é que você pode servir vatapá nela porque ela não vai manchar pelo fato de ela ser tipo um brilho, assim, eu não sei explicar exatamente, mas ela não mancha, tá, gente? Eu já testei. Já coloquei vatapá e não manchou. É claro que tu não vai deixar três, quatro dias na tua geladeira, né? Deixa no máximo um dia e já usa o que tem dentro e lava, tá? Só pra se prevenir, né, meu amor? Não custa se prevenir, tá? Então eu tenho essas duas. Essa aqui é de 2.5 litros, essa outra também é de 2.5 litros. E essa daqui, ó, deixa eu mostrar, essa aqui são as quadradas, porque eu deixo entreabertinha, tá, gente, pra entrar. E essas duas aqui são redondas, elas são de 1.5 litro, tá bom? Essas duas menores que 1.5 litro. Tenho essas outras duas aqui grandonas, que são incríveis, maravilhosas. A mesma pegada, ó, de brilhante, gente. Que maravilhoso tu servir aqui o mingau de munguzá, o mingau de banana. Nossa, é muito top. Apaixonada por essa peça também. Essa daqui, ela é de 5 litros. E essa outra aqui é de 3.5 litros, tá? 3 litros e meio. Olha só, manas. Olha que top, meus amores do céu. Apaixonada. Se você quiser guardar assim também, você pode, né? Mas eu gosto de deixar uma em cima da outra pra ficar uma decoração mais bonita, tá, manas? Eu sou apaixonada, suspeita pra falar. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu sempre deixo elas assim, ó. Pra quem acompanha a mana lá no Instagram, sempre tá vendo elas por lá, tá? Agora, não menos importante, vou mostrar pra vocês a minha coleção de criativas rosas da Topo Air, queridas! Vou começar mostrando pra vocês a pequenininha, que ela é de 600ml. Eu amo essa peça, ela é linda. Perfeita pra você fazer o vinagrete, pra você fazer um omelete. Ou até mesmo guardar ela ali pra fazer, sabe goma de tapioca? Tu quer fazer uma goma rapidinha? Coloca nela e tchek, 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 faz. Mas ela é muito linda. Já tenho há muitos anos ela, tá, gente? Sou apaixonada. Essa aqui é de 6,600ml. Já tava falando, já ia falar errado. E tenho duas do mesmo tamanho, que é de 1,4 litro a cada uma. Vocês observaram que eu sei de cor, né, os tamanhos, né? Pois é, manas, eu uso demais, viu? Demais, demais. Duas de 1,4 litro. A diferença de uma pra outra é que a tampa é rosinha BB clarinho. E essa aqui é um rosa chiclete, mais ou menos, sabe? Qual que tu ama mais, Dedéia? As duas, porque eu uso as duas. Mas essa daqui é mais velha. Você pode até observar que a tampa tá meio manchadinha, tá vendo? Manchadinha não, tá meio arranhadinha. Não sei se vocês conseguem ver por aí. Mas é isso, manas. Eu amo de paixão, tá? E linha criativa, vocês sabem que são peças para você preparar os alimentos. Ou uma massa de bolo maravilhosa, entendeu? Eu uso pra tudo. Mano, eu troco a tampa também, não tem problema que é o mesmo tamanho. Eu uso pra tudo. Essa daqui, gente, sabe por que eu uso ela? Pra fazer salada. Quero servir uma salada de tomate com alface, eu uso sempre ela, tá? Amo, amo, amo. E é legal que tu pode deixar ela assim também, ó, pra ser em decoração. Bonitinha, né? É incrível. Mas é boa pra você fazer massas de bolo, massa de vinagrede, como eu falei, omelete também, se você quiser fazer ali uma rapidinha sem querer usar outro produto, pra ser mais prático. E eu tenho duas também de 3 litros, que é rosa pink, maravilhosa, né, gente? É linda, mano. É linda, linda, linda. Olha, que design maravilhoso, gente. Gente, eu sou apaixonada. E tenho essa aqui, que é rosa bebê, que eu acho que é a aquisição mais nova que eu tenho. Ela veio na oferta da hora e é claro que eu peguei pra mim, que tava num precinho muito bom. E eu peguei pra mim, ó. Então, essas duas são de 3 litros, tá, bebê? As duas eu uso bastante pra fazer massa de bolo. Como eu não tenho batedeira, eu prefiro bater mesmo na mão, então eu uso bastante ela, e essa daqui, gente, é a peça mais velha que eu tenho da Tapaué, do meu canal no YouTube em si. Essa peça aqui eu tinha duas dela, uma de 14 litros, que inclusive tem vídeo aqui no canal da Helena dentro dela. A Helena tinha uns 3 meses. Vou deixar aqui no card pra vocês. É só clicar em cima, que você vai direto pro vídeo ver a Helena numa criativa de 14 litros, 14 litros, dessa mesma cor que eu lembro que eu ganhei de indicação, e aí eu fiquei com essa e a maior eu dei pra minha antiga líder, tá? Olha que linda, gente, ela é muito velha, sério. Minha filha tem 7 anos e essa criativa tem mais ou menos essa idade também. Ó, eu não sei se vai dar pra ver, que tem umas arranhadinhas aqui nela, sabe? Mas ela é linda, ela é muito antiga, muito velha. Pra vocês verem como Tapaué, gente, vale cada centavo, porque é um produto que dura muito tempo, tá, gente? Minha filha tem 7 anos e a idade dessa criativa, porque quando eu ganhei ela, minha filha tinha 3 meses de vida. E eu tenho até hoje, pra vocês verem, né? Tudo é o cuidado que você tem com as suas coisas. Então, essa é a minha coleção de linha Preparação, parte 1, rosa da Tapaué. O que tu achou, mulher? Comenta aí qual foi a tua favorita, que eu tenho certeza que tu vai dizer todas, Dedéia. Quero ter todas, não é verdade? E é isso, meus amores. Vou continuar nos próximos dias aí postando o restante da minha coleção de pecinhas rosas da Tapaué, porque agora eu tenho tudo rosa, né? Vocês sabem, né, manas? Vou dar um spoiler pra vocês. Vocês querem um spoiler? Olha isso, GT! Olha! Fiquem louca não, hein, mulher? Beijo, manas. Comenta, curte e compartilha esse vídeo, tá bom? Beijo, obrigada de nada. Tchau, queridinha! Olha que linda, amores! Olha, manas, olha que linda, gente, olha! Apaixonadinha!